não só da realidade de Recife, não só da realidade do Pará, mas da realidade nacional. É lógico que tem muito mais elementos em sua presença aqui hoje para enriquecer, para que nos possa direcionar para encontrar esse ponto de equilíbrio aqui no seio dos trabalhos que estamos fazendo aqui nessa comissão. Deputado Hugo. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Relatores, Convidados, Dr. Caçã, Dr. Zé Mauro, Eduardo, Pugliese, OAB. Eu vou dizer uma coisa aqui, Presidente, que para mim é extremamente oportuno esse debate, porque eu devo, não sei o maior, mas com certeza, um dos que mais apresentou requerimento de informações para a Secretaria Nacional de Patrimônio da União, Ministério do Planejamento, com vistas do patrimônio. Eu localizei aqui, nas informações, sete, oito requerimentos de informações e quatro indicações legislativas. Eu tenho uma preocupação muito grande com esse tema, porque exatamente o Estado do Rio de Janeiro é o Estado que ali tem um conflito permanente. O Estado do Rio de Janeiro tem uma característica, inclusive, totalmente diferente de outros Estados, porque o Rio de Janeiro já foi capital da colônia, já foi capital do império, já foi capital da república, então já foi império, já foi república, depois foi transferido. Nós temos uma divisão territorial, parte daquele terreno, nós estamos discutindo terreno de marinha, mas o conflito imobiliário do Rio é muito grande, a definição de propriedade no Rio é muito grande. E, obviamente, a questão do terreno de marinha é uma situação adjacente. E temos um debate enorme quando houve essas definições no Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro foi Estado do Rio de Janeiro e Estado da Guanabara. O Estado da Guanabara foi sucedido, era Distrito Federal, foi sucedido pelo Estado da Guanabara e hoje é município do Rio. Então, tem áreas que você não sabe se é da União, do Estado ou do município. São circunstâncias que eu estou trazendo aqui a baila, porque, óbvio que essa matéria, essa discussão aqui, ela incide diretamente nesse debate dentro do Estado do Rio, no município do Rio, e tem uma relevância para a questão do Rio. Como disse o deputado José Chaves, o Rio de Janeiro, com certeza, é um dos Estados que mais arrecada. E no último requerimento de informações que eu fiz, em 2012, o requerimento 1707-2012, eu já repeti esse requerimento agora, o 3.366-2013, nós tínhamos, e a senhora, a doutora Cassandra Nunes trouxe aqui essas informações mais atualizadas, Eu vejo o seguinte, a gente poderia discutir esses dados, mas não é o caso aqui, a gente discutiu os dados especificamente, porque os dados que eu tinha aqui de 2011, total de imóveis sob gestão da União cadastrados, considerando os quatro sistemas de utilização, é de 579.783. e obtidos foram atualizados em março, sendo que somente no CIAPA e no SPIUNET, são concentrados 551.083, ou seja, 95%, nos dois sistemas que hoje predominam dentro da Secretaria Nacional de Patrimônio da União. E aí, qual é a minha grande preocupação aqui, na questão conceitual, quando a gente começa a discutir laudêmio, taxa de ocupação, nós temos que entender, e esse é o papel da Secretaria de Patrimônio da União, e aí vem a minha preocupação, quando a gente, quando se tem uma indisposição com um determinado valor, e a taxa de ocupação, taxa de ocupação tem que pagar, se o imóvel for da União, for de propriedade da União, ah, mas isso é por causa da questão pré-amada, mas é da União, é uma forma de arrecadação. O Jordi saiu aqui, mas com outro respeito, uma coisa é tributo, o tributo define como imposto a taxa. O imposto, como o nome já diz, é imposto, paga-se, porque não existe nenhum tipo de... O imposto é arrecadação, é a forma de arrecadação do Estado, imposto de renda, imposto de territorial, urbano, os impostos têm essa característica. E o nome diz imposto. Taxa já diz de alguma coisa que você está recebendo, taxa de incêndio, taxa de lixo, de algum serviço. E a taxa de ocupação nada mais é que o pagamento que você faz de uma ocupação. Não pode ser aluguel, porque todos os terrenos de marinha não têm... A pessoa não pode ter propriedade. Tem o domínio útil, quando muita transferência é o domínio útil. Propriedade não existe. Porque essa é uma característica que perpassa por esse sistema. Quando a gente discute o que traz esse debate, e o debate que é feito, é óbvio que ele vai acalorar essa discussão. Temos que extinguir, porque é do império, já acabou. E a Cassandra foi muito... fez uma sintonia fina, muito boa. Viu, Cassandra? Foi muito objetiva nesse sentido. Era, sim, uma regalia real. E hoje é uma regalia do povo. É uma forma de arrecadação. Justa ou injusta, estão aí há pelo menos... Quantos anos aí? Será? Duzentos. Não, 160 tem o SPU. São 200 anos. E qual é a minha preocupação? A grande preocupação que eu tenho, e os requerimentos foram sempre nesse sentido, era fazer esse diferencial do que é uma circunstância de... Esse é o que... E aí eu entro na minha pergunta. A diferenciação do que é uma utilização social da propriedade, desse local, dessa propriedade do Estado, desse domínio que o Estado tem, e o que é, efetivamente, uma utilização por parte dos interessados. Eu não sou, assim, de princípio, contra. Eu vou ser contra, porque eu acho um absurdo. Eu vejo que eles... Ela está instituída. O que eu sempre defendi, e vou continuar defendendo, é a justeza do sistema. Este projeto começa a descortinar uma objetividade que até então não tinha visto. eu já fui secretário de Estado no Rio de Janeiro, de Administração e de Justiça, em cuja a égide, o patrimônio do Estado, estava sob minha responsabilidade. E sei muito bem, discutir vários temas, inclusive, o doutor Zé Mauro trouxe aqui a questão de ter o quadro próprio, o termo de ajuste, não. Ao invés de assinar contrato, assina... Esqueci agora o nome. Não, é o... Ele assina... Tem um nome específico, agora me fui... Não é o termo de ajustamento, não. Não, quando você... Não existe contrato entre Estado e o particular. Ele assina um... Termo de sessão. Termo de sessão de uso. Não existe contrato de aluguel, não existe... Não é a característica do sistema público. Ele existe... É. Existe sessão... Existe também o comandar. Termo de sessão de uso. Pode ser sessão de uso com ônus ou termo de sessão de uso sem ônus. E essa... Eu acho que é a oportunidade que a gente não pode perder aqui, deputado Lelo Coimbra. É exatamente isso. Aproveitar essa proposta legislativa e transformá-la num projeto que dê justiça, que dê... Faça justiça a quem efetivamente ocupe e necessita. Porque é uma forma de regularização. É um recurso que tem que ser usado para essa regularização. Aí eu entro na minha segunda parte da intervenção. E pergunto aqui para a doutora Cassandra. Eu já fiz um outro requerimento de informações que vai ser objeto da minha discussão lá no Rio de Janeiro, que é bem focado. A informação que vossa senhoria trouxe aqui é que na arrecadação patrimonial de 2012 foram 700... 800... É, porque 705 foi em 2011. 800... A grande questão, o SPU poderia, deveria e teria que ser o grande gestor dessa discussão de regularização fundiária em todos os estados. Esse deveria ser o papel do SPU. Essa que é a função, uma função social. Aí justificaria integralmente todos os recursos que são repassados para lá. Eu sei que a Cassandra não vai poder falar isso, mas eu sou base do governo, vice-líder, mas eu posso... O que acontece é que pouco desses recursos que são arrecadados são reutilizados nesta questão da regularização fundiária. Principalmente para as pessoas de baixa renda. Grande parte do que está sendo feito na Minha Casa e Minha Vida é terreno, esse terreno de marinho é o terreno do patrimônio da União. No Rio de Janeiro, eu diria que 80% do Minha Casa e Minha Vida é feito isso. A questão hoje, e essa é a minha preocupação, ainda em 2011, dos 700 milhões, vou traduzir em 2011, estou trabalhando em 2012, dos 700 milhões, o orçamento do SPU foi 66 milhões para pagar todo mundo, inclusive o servidor, 66 milhões e foi empenhado 37, 37 milhões. Ou seja, você ficou com praticamente aí, em 2012, o orçamento foi 63 milhões e foi contingenciado 30 milhões. A grande questão, eu vou dizer, essa é a grande oportunidade que a gente tem aqui de transformar, de dar uma legislação, concordo com o doutor Eduardo, que não dá para extinguir, eu tenho resistência porque é uma arrecadação, eu só não quero que essa arrecadação se transforme em superávit primário, só isso que eu não quero. Se nós temos a oportunidade princípua aqui de tornar uma situação justa, reduzindo, inclusive, a arrecadação, desde que ela possa ser revertida de imediato aos servidores que prestam esse serviço de regularização fungiária e, obviamente, de arrecadação. Eu convivo no meu estado permanentemente lá com o SPU e em outras, tive isso como secretário e agora também como parlamentar e vejo, às vezes, a carência de servidor, de pessoas preparadas, de técnicos, de engenheiros, de agrônomos, preparadas para poder fazer esse serviço. Tem tido um esforço que eu tenho que reconhecer nesses últimos cinco anos, a pessoa que está lá na superintendência, eu a conheço de muito tempo atrás, de trajetória política, e sei que ela tem feito um esforço recúlio. Ficou cinco anos, está há cinco anos, se não me engano, na Marina, cinco anos, cinco ou seis anos à frente do SPU. Muito mais, eu digo que o SPU, não aqui, mas o SPU do Rio, por exemplo, é muito mais um personograma do que um organograma. São muito mais pessoas que fazem efetivamente a diferença. E eu não vou me cansar aqui, mas eu tenho essa preocupação. Eu acho que nós teríamos que aproveitar este, esta comissão especial, não só para fornecer uma boa legislação, e é o que nós estamos fazendo, uma legislação que seja mais justa, uma coisa que seja enquadrada dentro do perfil de cada ocupante, de cada imóvel, temos que regularizar, tem se atualizado bastante, inclusive, do ponto de vista, e aí concordo em alguns casos, o SPU ficou tanto tempo demorando para poder se aprimorar, se atualizar, hoje, às vezes, inviabiliza essa questão do espelho d'água, às vezes, inviabiliza investimento. Eu já vi, eu já vi acontecer isso. Porque fica 8,80. Aumentou tanto, inclusive, no espelho d'água, o cara fala, não, se for para investir isso, eu não quero. Então, acho que a gente tem nessa legislação, nesse projeto, a oportunidade de fazer essa arrumação. E o que a doutora Cassandra nos trouxe aqui, enquanto elementos, me dá clareza, e eu acho que a gente tem que, inclusive, transmitir para outras pessoas, que o que nós estamos buscando é esse melhor objetivo. Agora, se nós não perdermos de vista a oportunidade de colocarmos a obrigatoriedade de recursos direcionados para que essa ação de regularização dos conflitos fundiários sejam feitos pelo SPU, acho que a gente perde uma oportunidade nesse projeto. Então, eu queria ouvir, apesar de já terem esses dois requerimentos de informações, um outro requerimento que vai atualizar essa informação, nós vamos levar só o Estado do Rio de Janeiro, mas eu queria ouvir nesse sentido, se também foi objetivo, e eu tenho certeza que me parece que sim, da Presidente da República e da Ministra, nessa questão de atualização e de dar condições ao SPU de poder exercer esse trabalho. Obrigado. Deputado Edson. Primeiro eu quero ressaltar aí o papel e a sensibilidade das pessoas que ocupam função no SPU, principalmente no Rio de Janeiro. Eu vivo um drama, um problema grave de conflito fundiário no Rio de Janeiro e eu tenho certeza que na confusa decisão que o nosso governo tomou em relação à questão do orto, o SPU ajudou, buscou ajudar da melhor forma possível aquela comunidade que está lá há mais de 100 anos e hoje a sua área, o seu pedacinho de terra é colocado como área de expansão do Jardim Botânico, atendendo a interesses de especulação e levando sofrimento e angústia para que entre as famílias na área da Zona Sul do Rio de Janeiro. Eu estou colocando isso, senhor presidente, senhor relator, na verdade, porque a história do Rio de Janeiro é essa. A história do Rio de Janeiro é que a Orla é o local mais privilegiado de nossa cidade, a não ser algumas comunidades que resistiram, a Orla é ocupada pela elite do Rio de Janeiro e quem garantiu essa ocupação foram os poderes públicos que se sucederam no Rio de Janeiro ao longo de séculos. Eu recebi uma... durante o conflito do Orto, a Fernanda Abreu, que é uma cantora muito conhecida, ela me fez um questionamento sobre a minha posição e nós abrimos um diálogo sobre o tema da propriedade, da moradia, e uma questão que ela me colocou e que calou fundo foi exatamente essa questão do laudêmio, o que me levou a buscar uma audiência com a ministra Miriam Belchior relatando algo que eu achei justo. Ela mora na região do Jardim Botânico e a incidência do laudêmio na transferência de propriedade ali naquela região. O que a doutora Cassandra aqui nos traz retirando as benfeitorias que invariavelmente têm um valor maior do que o terreno já traz um alento e acho que uma possibilidade de diálogo muito positivo com esse segmento do Rio de Janeiro. Alguém falou aqui que o Rio de Janeiro são 570 e poucas mil moradias nessa situação, propriedades nessa situação. E essas propriedades em sua grande maioria ali é onde reside a elite do Rio de Janeiro. Dali foi de onde os pobres foram expulsos para os morros e para a zona oeste de nossa cidade. A história da ocupação do Rio de Janeiro é a história da exclusão dos pobres. E isso com um patrocínio dos poderes públicos que se sucederam ao longo desse período. O Rio de Janeiro, grande parte do Rio de Janeiro é zona aterrada. Agora mesmo vai sair o filme da Lota, que foi a pessoa que conduziu todo o processo de aterramento daquela região que hoje é o aterro do Flamengo. E são os lugares mais valorizados da nossa cidade. Eu acho que quando se fala da incidência do Laudêmio ou de outra taxa sobre essa região, eu acho justo. Porque sinaliza e simboliza a autoridade da União, a autoridade do poder público sobre aquela área. As pessoas que ali moram têm que ter noção de que habitam uma área de propriedade do povo, do poder público. por isso, mesmo que simbolicamente, eu acho que é importante ter uma taxa, seja ela qual for. Então, nesse diapasão, eu acompanho o que a doutora Cassandra aqui nos trouxe enquanto proposição legislativa oriunda do poder executivo. O Brasil é um país muito diverso. O deputado aqui do Pará, esqueci o nome, ele relatou, o Arnaldo Jordi, ele relatou uma realidade totalmente diferente da realidade do Rio de Janeiro. Segundo sua excelência, as ocupações onde incidem o laudêmio no estado do Pará são ocupadas por pessoas carentes, pessoas pobres. eu não conheço, não posso discutir essa questão, mas que no Rio de Janeiro o caso é totalmente inverso e isso é. Eu acho que essa questão de reduzir o custo para qualquer cidadão dos impostos ou taxas que pagam é real, mas eu acho que tem que pagar. Principalmente quando ocupa um terreno na orla de uma cidade como o Rio de Janeiro. Terreno com muito valor e que foi ocupado graças à intervenção às vezes policial do estado brasileiro para dali tirar a população oriunda ou original daquela área. Portanto, senhor presidente, eu acho que nós teremos aqui um longo e bom debate a ser feito. Acredito que as contribuições e experiências do Pará, de Pernambuco, do Rio de Janeiro e de várias outras regiões irão nos dar condição de estabelecer nesse projeto uma visão mediana. O nosso presidente aqui sabe da minha disposição para a gente dialogar. Nós fizemos um debate muito profundo e duro em alguns momentos sobre o Estatuto da Igualdade Racial e em alguns momentos nós achávamos que não teria estávamos num beco sem saída mas só a disposição de diálogo possibilitou que nós avançássemos e concluíssemos aquele projeto que hoje é uma lei para a cidade para o Brasil. E eu acho que na mesma linha essa questão dos terrenos de marinha deve ser encarada. Eu acho que o governo ele acerta ao enviar essa mensagem com o conteúdo que ela tem evidentemente isso não elide a possibilidade e a competência do poder legislativo em fazer os aperfeiçoamentos que a maioria dessa comissão assim o entender. Então eu encerro por aqui eu tenho uma reunião de uma frente parlamentar em defesa da indústria naval vou ter que me ausentar mas eu acho que nós começamos o debate dessa comissão aqui com o pé direito vamos avançar muito positivamente na conclusão de um relatório dessa proposição. Obrigado pela contribuição deputado Edson e deputada Eline. Boa tarde a todas e a todos eu fiquei um pouco prejudicada aqui no acompanhamento do debate por causa de mais duas comissões no mesmo horário mas de qualquer forma eu quero fazer dois registros a pertinência do debate desse tema e a importância das alterações que o projeto o projeto de lei apresentado pelo governo e aqui exposto pela Cassandra colocam na pauta para para essa casa discutir e do mais alto e relevante interesse especialmente das pessoas que tem e que de menor renda que vivem historicamente de geração em geração em terrenos de marinha tem uma legislação atualizada com preocupação social eu já eu concluirei rapidamente então o então portanto feito esse registro a segunda questão que eu gostaria de também registrar você falou Cassandra em determinado momento aí da sua intervenção do aniversário em janeiro da SPU eu acho que não só a SPU mas todas as pessoas que dependem dessa dependem dessa nova legislação seriam ganhariam um grande presente de aniversário se essa comissão como deseja o presidente que já por mais de uma vez expressou conseguimos dentro de um esforço grande de todos nós concluirmos a votação este ano não só aqui mas no senado né e eu acho que nós entraríamos no ano que vem com essa com esse presente dado ao Brasil então o presidente pode contar integralmente com a minha parte de esforço nessa sua diretriz eu acho que todos os parlamentares dessa comissão assim como o relator Chaves também vão querer dar esse presente para o Brasil do ponto de vista do mérito nós aqui vamos discutir tá certo essa casa tem aqui é aqui é o lugar da gente divergir para convergir a partir de acordos que interessam ao país com a palavra o nosso decano relator decano e relator Chaves muito bem estou consultando aqui se tem senhor presidente senhoras deputadas depois a gente faz um revezamento eu fico acho que a gente deve aproveitar o máximo às vezes é simplesmente uma verificação de coro isso então eu acho que vamos continuar minha proposta é que a gente continue aí vá eu fico aqui eu vou a posterior o que eu queria o relator ele não vai expor as suas ideias eu porque a ideia do relator será sempre doutora Cassandra doutor Eduardo o somatório da ideia da comissão eu acho que é uma construção de várias não diria mãos de várias cabeças nós temos 20 parlamentares titulares e 20 suplentes o que o ver relator tem feito mais do que qualquer outro é ler reler o projeto ouvir ouvir muito ouvir segmentos provocar segmentos ver as saídas e eu acho que a gente tem uma matéria muito rica viu doutora muito rica eu acho que a gente tem uma oportunidade de servir esse país eu sempre acho que essa casa todo dia e toda hora tem uma chance maior de mudar esse país os conservadores devem ter muita dificuldade de exercer um mandato aqui porque a casa apesar de lenta ela é dinâmica ela tenta mudar ela não se conforma e esse projeto na realidade é um avanço um avanço o que nós vamos discutir aqui eu tenho certeza que é o tamanho do avanço aonde nós vamos então desde esse conceito eu queria colocar algumas coisas talvez muitas delas eu não ter resposta nesse instante os chamados débitos vencidos e há uma proposta do projeto que há menos de 10 até 10 mil e que não esteja na dívida ativa já há uma anistia agora imagine quem está fora desses 10 mil e por qualquer razão faz a colocação do marco técnico esse é um assunto eu sou engenheiro de formação nós não podemos continuar sem um marco técnico com aval de um grande órgão talvez ABNT qualquer outro nós não podemos imaginar que vamos ficar com a pré-amar de 1831 porque nós vamos ter uma tese embora acadêmica que ela não existe mais essa pré-amar outro vai dizer que é possível eu acho que no mínimo no mínimo a gente teria que atualizar ter um marco um novo marco essa questão das novas áreas doutora Cassandra essa questão da falta digamos de de uma consulta prévia ao interessado e sim através de edital então muitas áreas dessas que existe débito ela está numa condição que não foi dialogada será que ela tem validade de ordem legal e eu não quero ir por esse lado porque isso é uma casa política isso não é uma casa de bacharel em direito é uma casa política mas alguém há de alguém há de interpelar o o relator e perguntar então há essas preocupações uma outra preocupação grande é que o projeto acrescenta numa segunda etapa a questão dos dutos de petróleo passagem de gás que tem a finalidade econômica viu deputado Hugo é os dutos de petróleo e gás para haver uma tributação será que a gente nós estamos no caminho do que o governo tanto deseja na modernização dos portos e isto é ter ter o menor ônus possível essa questão dos dutos de petróleo e gás ela fica muito em aberto dependendo da atividade se ela tem fim lucrativo não existe atividade sem fim lucrativo ela ela aí os portos não existe um porto de um parque de diversão um pouco social são atividades econômicas assim mesmo nos dutos vai o chamado espelho d'água o decreto 404 a portaria o decreto não a portaria é uma coisa que o projeto se preocupa que não esteja inserido nele mas é uma realidade que existe na área embora o projeto aponte inicialmente com uma proposta nós temos que ver o SPU como um todo acho que nós vamos conseguir uma vez por todas o chamado valor valor da atualização da taxa de ocupação do laudêmio como pode e aí vai uma questão política viu doutora Cassandra caro deputado Lelo Hugo Leal enquanto o terreno de marinha foi uma quantia irrisória ele não veio a público ele foi uma taxa qualquer a hora que houve reajuste o mercado houve uma pesquisa em Recife em quatro anos o IPTU cresceu 22.6 dessa mesma área o foro cresceu 820 821 simplesmente foi a lei de mercado mas será que um órgão público essa lei de mercado ela pode cometer justiças e injustiças acho que nesse projeto a gente tem como capacidade de uma vez por todas definir esse valor de reajuste pois não pois não aqui está livre o senhor me concede uma parte para dizer isso o que aconteceu na realidade eu acho que a legislação vai ter que vir para fazer essa correção é que num curto espaço de tempo tentaram resolver todos os problemas que tinham no passado que eram estados pelo Ministério Público da União o Ministério Público Federal por que a taxa de ocupação se falou por que se cobra só essa manifestação e aí para poder resolver foram ser mais realistas que o rei na realidade apesar do processo democrático a visão foi essa e o que aconteceu não foi por acaso que essa grita se deu no país todo não que o SPU esteja equivocado errado ele foi tentar salvar guardar um problema que poderia adivir inclusive com relação a improbidade administrativa mas acontece que ele saiu do frio para o quente muito rápido isso você sabe que acontece na física que acontece quando você faz essa transição de forma muito rápida acaba trincando acaba dando problema no material ou desgaste foi o que aconteceu então a oportunidade que nós estamos tendo aqui de fazer essa correção eu acho que o SPU o governo teve sapiência de entender que o momento era esse ou se apresentava uma alternativa que seja viável plausível razoável e execuível ou conviveria com o PEC de extinção e tudo mais então eu entendo que o caminho é exatamente esse nós estamos no caminho certo claro o grande susto foi esse sair do 0 a 100 em 3 segundos como se fosse um veículo de esporte extremamente rápido eu acho que essa coisa a chamada valor de mercado respondido verbalmente por algumas autoridades em algum estado mas quanto vale o terreno essa deixou uma situação embaraçosa a baixa renda grande contribuindo pelo menos em termos de quantidade devemos ter uma metodologia que estimule a ele ter a propriedade ele simplesmente não é devedor porque ele não paga se for um funcionário público talvez ele tenha com dificuldade em receber aposentadoria porque está na dívida ativa uma grande justiça o Estado não sabe nem o que é terreno de marinha e eu quero contar aqui aos senhores que eu conversei com um general que ocupa um cargo comissionado neste governo do qual eu apoio que disse olha os senhores cuida de terreno de marinha mas cuida também dos terrenos do exército e dos terrenos aeronautos que certamente tem muito veja veja o desconhecimento o general da reserva ocupando um cargo num determinado ministério aqui o melhor das intenções quer dizer há um desconhecimento completo imagina o cheiro de baixa renda que recebe aquele boleto não se preocupa não paga ele não sabe nem o que tem o título dele é precário está aí um prefeito que fez tanta tentou dar um título de propriedade seria um avanço fenomenal se a gente entregasse a baixa renda o título de propriedade hein presidente a pessoa então eu acho que a gente tem uma matéria-prima rica rica essa negócio da pré-amai eu por formação engenheiro formação eu vou lutar por um novo marco físico não tem como existe firma nacionais internacionais e rapidamente agora entregar a universidade o ministério público que é nosso aliado aliás o ministério público é aliado ao OAB coincidentemente eu tenho a honra de ter o representante da OAB de Pernambuco mas ele está representando a OAB nacional o ministério público em Pernambuco é aliado o Supremo deu a liminar pela Assembleia Legislativa de Pernambuco a pedida SOS Terrenos de Marinha que impede novas demarcações quer dizer há toda uma questão de ebulição que a doutora Cassandra sabe bem disso uma coisa que me deixa assustado é 808 milhões que o presidente Lela me colocou a doutora Cassandra é a arrecadação e ao mesmo tempo o número de funcionários eu sinto muita dificuldade nos pedidos de informação em relação ao SPU aliás o ministério do planejamento aí vem a grande pergunta o SPU e vou usar uma linguagem bem fácil ele é superávit ele tem superávit ou ele é deficitário mas existe uma máquina meu cara existe uma máquina pronta paga pessoal se manter porque do outro lado há uma contraprestação de serviço terras da União existe patrimônio da União existe é impossível jogar essa coisa é até uma visão privativista que não não nos move não nos move agora também é uma coisa difícil de imaginar que é a questão ambiental porque o órgão não está aparelhado para proteção ambiental poderá estar poderá até caminhar para isso não tem mas hoje não está e não faz esse papel e não consta das suas finalidades parece que o IBAMA ou qualquer órgão ou inconvênio nas áreas urbanas essa questão ambiental por fim eu fui relator eu fui autor de uma emenda no programa Minha Casa Minha Vida que isenta o laudêmio de unidades habitacional dentro do programa Minha Casa Minha Vida literalmente passaram o chamado trator na linguagem chula aqui e não foi observado pois bem em cada 20 unidades nós perdemos uma a hora que cobramos 5% 5% a gente perde uma unidade em cada 20 se a gente tivesse 2 milhões de unidades a gente poderia estar fazendo aí mais 100 mil unidades eu meu presidente eu encerro apenas externando preocupações acho que teremos um grande diálogo peço aos companheiros que trabalhem na expectativa de ouvir os segmentos interessados e tragam as propostas a gente quer o mais rápido possível começar a maturar maturar acho que essas audiências no Rio Recife Manaus preocupa Manaus eu não sei se tem a última informação que eu tenho mas para finalizar presidente preocupa a questão do SPU de Brasília o que houve recentemente dado pela imprensa sobre que Salvador também tem acusações gravíssimas sobre esse tema nós teremos que ter essa visão de ter um órgão realmente moderno que realmente atue no interesse público eu soube que Manaus Brasília e Salvador problemas sérios Manaus me parece ter um problema eleitoral Brasília fala-se em corrupção eu não sei eu acho que essas coisas também o político nessa casa deverá ter essa visão não vai ter uma visão técnica muito obrigado presidente Eduardo pede licença para se retirar que ele está indo para um outro debate deputado eu infelizmente tenho que me retirar e na melhor parte não é doutora Cassandra a parte do debate mas é que eu sou palestrante de um evento na UAB do Distrito Federal se fosse apenas participante eu ficaria mas eu sou palestrante e preciso instalar precisava instalar de 5 horas já são 6 horas e eu não posso me atrasar mas deixo aqui a minha súplica para retornar em outros em outros em outros em outros momentos mas eu deixo aqui dois representantes de Pernambuco para ouvir a sua réplica o deputado João Paulo e o deputado Zé Chaves então eu queria agradecer em nome do OAB em nome do deputado do presidente Marco Viníci e dizer que estamos à discussão para outros eventos dessa natureza muito obrigado você deixa a súplica para a tréplica é um abraço ao término das manifestações eu queria passar pela ordem um abraço pela ordem de apresentação doutora Cassandra e em seguida doutor José Marcos mas queria deixar uma última questão que eu esqueci queria que vocês comentarem sobre o tema Ilhas Costeiras bem olha eu lamento muito porque o doutor Eduardo desperta em mim uma coisa que eu tenho que eu gosto pelo debate de ideias pela polêmica mas infelizmente o compromisso dele não permitiu mas eu acho que o parlamento tem de melhor é a possibilidade de se debater ideias e se conflitá-las inclusive porque isso a legislação ela é fruto de conflito e não de consensos construídos em cima de nada então eu primeiro queria destacar o seguinte a Secretaria do Patrimônio da União não faz nada senão em virtude de lei quando não faz é processado investigado ou preso tá certo então ninguém tem nenhum prazer especial em arrecadar ninguém vai ganhar um salário melhor por isso e nem aumentar o orçamento da Secretaria se arrecadar mais ou menos se aumentar a alíquota e tal não é esse o caminho é filosofia o corte ideológico que utilizamos aqui que é o corte ideológico que é utilizado na Secretaria do Patrimônio da União é o mesmo corte ideológico da presidenta Dilma que a soberania popular escolheu o programa para dirigir o país nesses quatro anos e ele é balizado pelo interesse público e pelo desenvolvimento econômico respeitando o ambiente e promovendo o desenvolvimento social essa é a baliza ideológica rigorosa para nós com o mesmo afinco que nós cumprimos os prazos para lançar os editais para os terminais de uso privado que não é para ninguém de baixa renda são para grandes instituições fortes no país felizmente porque isso vai impulsionar a circulação de riquezas vai impulsionar comércio vai impulsionar um monte de coisa na economia do país com o mesmo afinco nós fazemos essas taus para a população ribeirinha para os quilombolas minha casa minha vida para as entidades que lutam por moradia eu sinceramente tomei a maior parte do tempo na nossa apresentação nas questões ligadas à receita porque o projeto em tela o projeto que nos traz aqui a discutir o 5627 desse ano ele trata na essência carinhosamente lá na ESPO nós chamamos o projeto de alíquotas mais justas alíquotas mais justas mas ele trata disso agora seguramente me daria muito mais paixão e alegria poder falar para vocês da alegria que eu tive de Almarajó junto com a ministra Miriam fazer a entrega desses títulos para a população ribeirinha e proteger aquela população que na base do Trabuco na base da facada como aconteceu com o líder quilombola que esteve lá que foi assassinado ontem de ontem levar o estado de direito e o direito a essas pessoas que vivem na margem do rio me dá muito mais alegria fazer a regularização fundiária como foi feito na Brasília Teimosa como está sendo feito em terreno de marinha na região de onde eu venho em São Vicente eu venho de Santos embora nascida em Birigui no interior de São Paulo mas também conheço de perto a questão dos terrenos de marinha porque Santos tem toda uma polêmica uma discussão histórica em torno disso que é inclusive citado no livro do Dr. Mauro mas recuperando a história primeiro como geóloga eu tenho o dever de dizer que essa faixa de 33 metros poderia ser 50 poderia ser 100 essa faixa é do mar assim como o terreno marginal é do rio quando se fala a pessoa comprou já pagou a propriedade não isso é do mar isso é do rio aterrar paga um preço às vezes não é ali é na frente como está acontecendo no nordeste em várias regiões eu fiquei extremamente impressionada impactada com um quilômetro e meio que foi engolido pelo mar em Pirambu em Sergipe em menos de uma semana intervenções antrópicas de um lado intervenções antrópicas do outro e o mar veio e lambeu tudo e levou levou mais do que foi até errado porque tal é a dinâmica dele e outras dinâmicas que acontecem agora patrimonialmente essas áreas são da união desde a colonização citou o Dr. Mauro aqui há mais de 200 anos e a nossa Constituição consagrou isso não só as terras como as águas por isso quem for usar quem tiver o privilégio de usar algo que é de todo o povo brasileiro tem que ter regras para fazê-lo que respeite a dinâmica do mar que respeite a margem do rio e que respeite as regras estabelecidas pelo Parlamento que faz as leis então quando eu digo que nós não fazemos nada senão em virtude de lei nós estamos aqui propondo e tentando modificar aquilo que o uso já nos mostrou que precisa ser equalizado que precisa ser melhorado que precisa ser aprimorado mas essas áreas são de propriedade da união então quando a pessoa vai lá e faz um contrato de aforamento que é um contrato ele contrata com a união que ele vai usar aquelas áreas e ele está adquirindo uma parte da propriedade porque é inalienável não pode vender porque a propriedade a propriedade original é da união tá o domínio útil então ele está adquirindo uma parte ele está adquirindo 83% né ideal porque não se pode abrir mão disso isso tem uma função e aí eu vou dizer porque que eu acho que é moderno os países europeus que se desfizeram dessa faixa estão comprando de volta virou tudo resort virou tudo habitação belíssimas né na beira do mar e tal e estão sendo recompradas em função no caso deles do avanço do nível do mar e da necessidade de estabelecer uma faixa de proteção então isso é o moderno recomprar nós não precisamos recomprar nós já temos o Brasil tem uma legislação maravilhosa você não compra o mar que está na frente da sua casa por quê? porque ninguém pode ter o acesso impedido àquele mar em todas as suas direções isso é uma legislação extremamente moderna que o Brasil tem e eu acho que deveríamos lutar muito para que fosse preservado essa legislação para que não se privatize o acesso ao mar à vista ao mar eu cito sempre um texto belíssimo que Vicente de Carvalho um grande poeta da minha terra de Santos fez uma saudação ao presidente Epitácio Pessoa quando esteve em Santos e estava se querendo construir prédios ali bem na praia do Gonzaga e ele fez uma saudação defendendo o direito do belo e da vista que todo brasileiro teria ali em Santos e não só alguns prédios esse corte ideológico é o corte ideológico do interesse público que eu acho que tem que ser preservado e o Brasil já tem uma legislação que preserva isso em vários aspectos nós na SPU somos os guardiões de um aspecto dele apenas o aspecto patrimonial agora isso requer um olhar que é o olhar ambiental que é o olhar do desenvolvimento o patrimonial também o da segurança etc e são vários os olhares e o das cidades também o olhar urbanístico o conjunto disso é que dá a regra que é o que dá a dinâmica do que nós vamos preservar do que nós vamos dar acesso para todo mundo agora dentro do corte ideológico de que preservar o interesse público quem vai ter o privilégio de morar nessas áreas que são as melhores do país ou na beira de um grande rio maravilha o rio Tocantins o rio Tapajós o próprio São Francisco que já foi citado aqui ele tem que devolver à nação brasileira de alguma forma esse privilégio estabeleceu-se que a forma seria pagar então eu quero falar uma polêmica eu não quero transformar em debate jurídico também que eu acho que o aspecto não é por aí mas o laudêmio não é uma taxa porque ele de fato não devolve nada ele é fruto é uma recompensa de quem está tendo a prioridade de comprar algo que é da União então sempre que você vai vender alguma coisa você aluga um um apartamento você que está lá você tem a prioridade de comprar certo? como a área da União cada vez que alguém vai fazer uma transação está pagando a prioridade da União isso é um contrato como é um contrato o aforamento então o aforamento é uma recompensa em torno de um contrato a taxa de ocupação uma taxa foi muito bem defendida aqui é um instrumento precário provisório o ideal é que tudo seja transformado em aforamento mas paga-se por essa precariedade certo? é uma taxa porque você está pagando para usar você está alugando um ponto digamos assim quando você vende o ponto no caso do aforamento ou da taxa de ocupação você vai pagar para o dono do ponto que é a União já que nós não podemos pagar para o mar nem para o rio não sei se ele recebe ele devolve mas não sei se recebe acho que algumas oferendas dizem que recebe bem eu queria dizer em defesa das linhas que definem os terrenos de marinha que sim é possível existe a linha de pré-mar média maré alta de 1831 ela existe em alguns lugares do Brasil ela está afogada em alguns poucos lugares ela está afogada por exemplo esse um quilômetro e meio que eu vi aconteceu em Pirambu está afogadíssimo está para lá já foi engolido agora em outros lugares como eu citei no começo a geodinâmica a geodinâmica é bastante intensa tanto a gente tem erosão como tem acreção é depositado diariamente então você tem crescimento de praia existem trechos diferentes do litoral não quero eu até gostaria de fazer com o professor o professor Obede não como secretária da ESPU mas como geóloga um debate técnico sobre isso que ele se baseia na linha da praia dele no método que ele desenvolveu lá isso não pode ser estendido nem como método científico você não extrapola nem como método científico que não é método de se extrapolar nem pensando na magnitude e na dinâmica do litoral brasileiro isso tem que ser medido e nós temos medido e vamos medir mais ainda hora que não precisar lançar cinco anos pra trás a senhora me permite uma parte a gente vai fazer mais rápido isso a senhora me permite uma parte a senhora geóloga de formação cinco anos de universidade eu sou engenheiro civil então eu acho que a linha de pré-amar existiu ela foi uma definição da coroa 33 metros da linha pré-amar de 1831 nós temos quase dois séculos aí tecnicamente não tem como nós não não sentia necessidade de atualização disso o método de obede ou não mas não tem fisicamente aí não precisa ser engenheiro não é alguém perceber como fisicamente colocar essa área como depois de quase dois séculos a gente ter avanços de novas áreas de pré-amar só me permite o nível do mar está em ascensão em vários lugares mas ele está em retrocesso ele está retrogradindo muito bem se ele está em ascensão em retrocesso em um vamos atualizar é a necessidade técnica que eu digo era somente isso só dizer que 1831 é um marco e é um marco importante do ponto de vista geomorfológico não da coroa do ponto de vista geomorfológico e hoje a gente tem condições falar em método científico de fazer datação com precisão da década talvez até do ano usando o material radioativo ou usando chumbo para fazer essa datação nós não estamos usando ainda mas nós estamos apoiando quem pesquisa mas a medição que as nossas equipes fazem está aqui doutora Eliane Irai que é a diretora de caracterização que comanda os nossos demarcadores eles encontram isso de uma forma muito boa e agora com essas audiências públicas poderemos receber documentos mapas antigos fotos um bocado de coisa que ajuda a tornar isso mais preciso atualizar necessariamente atualizar na data eu sei o que o senhor se refere eu sei que a evolução das cidades por exemplo aquelas que subtraíram do mar a sua área fazendo aterramento que a gente chama de acrescido de marinho para essas regiões o remédio é outro não necessariamente mudar o marco eu queria até ver se a doutora Eliane Irai coloca em tela uma próxima etapa que nós estamos começando a trabalhar mas que precisam de mãos delicadas e firmes para marcar que é algo previsto na constituição porque aí tem que ter o olhar patrimonial o olhar ambiental o olhar histórico e o olhar delimitando o que é consolidado e o que não é uma faixa de segurança a partir da qual se pode fazer alienação das áreas aí não tem mais área de marinho vende-se os 13% se já tiver afloramento ou compra-se os 100% se for caso mas envolve toda uma outra adaptação e nós estamos trabalhando nisso aprovada essa legislação conclamos a trabalhar conosco nisso também é só para relacionar aí que é na delimitação da faixa de segurança a partir da qual se pode alienar é que nós vamos resolver arquipélagos antigos como o Espírito Santo ou todo o aterramento que fez a grande cidade de Recife e outras tantas até Belém em alguma medida em vários lugares em vários lugares em vários lugares é por aí que nós acreditamos na SPU que nós poderemos resolver esse dilema de quem está a tantos metros que não entende que está longe do mar está longe do mar porque foi subtraído do mar aquela área o mar vai cobrar na velocidade dele do jeito dele mas a União tem como resolver isso com outra transformação outra legislação nós estamos nos debruçando nisso para poder depois discutir com vocês a forma legislativa mas como eu disse é uma mão firme e delicada ao mesmo tempo porque precisa levar em conta vários mas é possível e pode se alienar a partir daí aí cria-se fundos para recolher isso e etc eu não sei se eu já vou me adiantar resolver essa questão se nós somos superavitários ou deficitários na verdade o que se arrecada vai para o tesouro vai para o fundo geral da ordem de 808 milhões nosso orçamento contingenciado nosso limite orçamentário para esse ano é 30 milhões embora fosse previsto 66 milhões é muito pouco porque nós trabalhamos em 27 regionais e tendo que demarcar 9.200 quilômetros de costa fora toda a riqueza dos rios federais que a gente tem nesse Brasil afora que é onde a gente tem o maior déficit ainda em demarcação tem muito trabalho pela frente olha essa parte aí seria o nosso futuro agora nós estamos começando a trabalhar o artigo 23 da constituição nas exposições transitórias fala alienação de bens imóveis da união dependerá de autorização mediante ato do presidente da república será sempre precedido o parecer da SPU quanto a sua oportunidade de conveniência tudo bem a alienação ocorrerá quando não houver interesse público econômico ou social em manter o imóvel no domínio da união volta na parte que fala da faixa de segurança não está aí enfim onde é possível você fazer alienação mas nas disposições transitórias Lilica fala é fala da você pode fazer essa alienação a partir da faixa de segurança e ela precisa ser regulamentada e nós estamos trabalhando tecnicamente nisso porque envolve exército aí sim exército aeronáutica marinha a questão de segurança envolve a questão ambiental envolve as cidades aí é uma série de aspectos e aí depois estaríamos prontos para enfrentar a questão legislativa que é a especialidade de vocês mas é por aí que eu acho que se resolve situações como Espírito Santo e por aí vai olha eu acho que eu ainda preciso responder algumas coisas o senhor citou aí irregularidades de Salvador Manaus nós temos vários processos administrativos correndo em várias das superintendências motivos variados agora de cara eu não conheço nenhum motivo grave nenhum crime que tenha sido apontado em Salvador ou Manaus se o senhor tiver conhecimento por favor me encaminhe que será imediatamente apurado não eu o senhor me permite não há uma acusação não há uma acusação simplesmente falta de provas de confirmação então eu estou levantando que a imprensa e outros órgãos fizeram em relação a Brasília onde houve demissão em relação a Manaus em relação a Salvador e outras é natural existe em qualquer órgão pública e até privada também estou apenas chamando a atenção para que a gente tenha os devidos controles para que não haja uma facilidade em relação ao manuseio de terras terras inclusive terras públicas território é poder e quando a gente trabalha em nome do povo brasileiro a coisa é mais séria nós temos vários problemas como qualquer instituição que está em 27 estados tem agora no caso de Brasília especificamente está sendo apurado pela CGU o processo administrativo corre até pela CGU não é nem pelo ministério assim como nós estamos apurando aquela operação Porto Seguro assim como tem investigação policial a gente tem investigação institucional também e não terminou embora a Polícia Federal tenha terminado a dela por isso foi exonerada a superintendente mas a apuração da CGU ainda não terminou dessa operação perímetro eu só queria dizer o seguinte essa polêmica dos municípios que é outro assunto também que eu tenho muito prazer em tomar o tempo falando fazendo um apanhado só do recente nós temos 255 milhões de metros quadrados que foram repassados gratuitamente a cerca de 13 mil entre municípios e estados portanto o patrimônio da União ele não fica retido e especulando com áreas da União na mão da SPU pelo contrário dentro desse corte do interesse público do desenvolvimento ele tem sido repassado até uma forma de resolver o Minha Casa Minha Vida de não se pagar pela transação nós temos feito muita entrega para município muita entrega para Estado e para movimentos de moradia aonde não se paga laudemia é de graça mesmo é gratuito absolutamente gratuito e veja 255 milhões de metros quadrados isso realmente está sendo descentralizado e passado e o município toma lá de acordo com a sua legislação o que ele tem que fazer claro que a gente faz um contrato que nós estamos lidando com o patrimônio da União e as regras como eu falei não fazemos nada senão em virtude de lei as regras são passadas ao município e ele zela cuida e faz o que ele acha que é melhor no município dele se é habitação de interesse social se é polo industrial se é polo de desenvolvimento ou se é porto ou se é terminal pesqueiro enfim as atividades econômicas são inúmeras e isso tem sido repassado como regra não é exceção é regra esse repasse entre os entes públicos estados e municípios isso a gente tem feito de uma forma bem rápida e o grosso do nosso esforço tem sido concentrado nisso em fazer com que esses entes cuidem dessas áreas e que a gente não tenha que ficar administrando mais do que nós já temos para administrar é isso eu não sei se eu abarto todas as posso fazer só um atendo aqui porque a doutora Cassandra falou dessa questão orçamentária e dessa preocupação continua sendo minha preocupação ela só mencionou só repetiu o que eu disse 30 milhões é razoável imagino que não seja para atender 27 superintendências com o tamanho de ações que precisa não eu acho que esse momento aqui eu sei que vossa senhoria fica constrangido em falar porque obviamente que é servidor público eu já fui servidor público do executivo mas isso é uma realidade isso é uma coisa que nós temos que entender o que nós queremos o projeto é maravilhoso vai trazer justezas vai trazer uma nova realidade mas para permanecer o SPU da forma que está aí eu vou até vou propor uma extinção ou cria-se uma agência algum outro instituto que efetivamente reconheça qual é o papel do SPU da forma que está hoje para mim o SPU está lá no 4º, 5º escalão tendo a importância que tem eu falo isso muita vontade por conhecer e por acompanhar esse trabalho há mais de 7 anos aqui como parlamentar como deputado federal fora outros anos que já tive a oportunidade olha se vingar o orçamento impositivo nós já estamos nos candidatando ela já deu a resposta que eu queria ouvir obrigado Mauro, uma palavra eu também sou daqueles que gostam da polêmica felizmente o doutor Eduardo já se foi a gente não pode ficar vamos lá em relação ao que o senhor perguntou presidente sobre a questão da linha de pré-mar boa parte do que foi a doutora Cassandra já respondeu o que eu quero dizer que do ponto de vista jurídico a gente fala pela boca dos técnicos da SPU e eu ouvi parte da apresentação do doutor Obed no Senado eu assim a gente tem que acolher são estudos opiniões etc eu apenas faria um reparo naquela apresentação sobre a questão do respeito aos profissionais da SPU que já fazem isso há 100 anos e que tem uma comissão interdisciplinar ou interinstitucional com pessoas de dentro da SPU de vários estados e que são técnicos gabaritados são pessoas de bem todos são de bem e que são técnicos gabaritados e eles têm completa condição de identificar a linha de pré-médio de 1831 com relação a questão das NFTs dos conceitos de taxa eu como jurista e o doutor Eduardo também eu tenho uma preocupação da gente ter a responsabilidade de não jogar no limbo conceitos que devem ter a sua adequação então ele falou de TBI ele falou de LADEMIO ele falou de bitributação ele falou de taxa de ocupação ele como se fossem as mesmas coisas e não são são muito diferentes isso já tem inclusive decisões judiciais transitadas em julgado dizendo que não há bitributação porque não é tributo nenhuma coisa nem outra mesmo que se fosse só haveria bitributação se fosse estabelecida pela mesma pessoa jurídica e até aí estaria fora da bitributação então não é bitributação não é tributação há uma inadequação no nome taxa de ocupação seria poder preço de ocupação valor de ocupação mas a praxe histórica chamou ela de taxa de ocupação mas ela é um preço pago por usar um patrimônio que não é seu eu alerto que a constituição na ADCT no 49 ela vamos à constituição no artigo 49 e eu trato disso no meu estudo a lei de esporá sobre o instituto da infiteus e imóveis urbanos sendo facultado aos foreiros no caso de sua extinção a remissão dos aforamentos mediante a aquisição do domínio direto na conformidade do que dispuserem os respectivos contratos o que aconteceu muitos municípios o que é que a atenção se dá com a união que tem um digamos até um 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 espaço territorial menor do que os municípios propriamente dito mas o que os municípios pelo menos Belém fez isso o que eles fizeram foi baixar o valor a 0,01 da infiteusa do foro anual não é é baixar o valor do percentual do Laudemio mas eles não extinguiram o Laudemio por quê? porque quando a constituição veio e estabeleceu isso já tinha uma foto e boa parte dos municípios já tinha sua área consolidada Belém é assim há municípios que não tem área consolidada não sabe o que é seu propriamente dito nem registrado mas Belém tem apesar de que está 65% irregular então eles tinham uma foto então Belém é o senhorio das suas terras e mesmo a gente dizendo a constituição extinguiu não ela remeteu para a lei a possibilidade de extinção da infiteusa e o que fez o código civil proibiu proibiu novas enfiteuses e subenfiteuses mas remeteu inclusive mandou para o código antigo fazendo o que a gente chama de eficácia limitada digamos assim do novo código ou inaugurando a eficácia posterior de uma lei revogada remetendo ao código antigo as enfiteuses já existentes ou seja por isso que tem município que continua cobrando laudêmio aí e continua cobrando foro anual independente do ITBI independente do IPTU por quê? porque os contratos ainda que tácitos não escritos entre o o proprietário do domínio útil o senhorio que é o município ainda existem o que o código civil e a constituição proibiu foi as novas a constituição nem proibiu nova ela disse se extintos os vamos a ler se extintos estabelecer a possibilidade de remissão ou seja da compra daquilo que não não tá no seu domínio isso poucos municípios enfrentaram pouquíssimos municípios pra não dizer nenhum que eu não tenho esse que como o meu foco era terreno de maria não sei se o deputado João Paulo pode dizer que o seu município de Recife enfrentou essa questão por isso foi instituído o direito de superfície e foi instituída a preempição pra preferência daquele que tá ocupando porque aquele que tá ocupando no município só o domínio útil ele tem preferência a preempição a preempição de comprar o domínio direto de ser proprietário pleno daquele terreno enquanto isso não acontecer o município continua sendo senhorio direto e continua vendo os domínios úteis úteis nos municípios então essa coisa um dia se aparecer se não for os municípios não fizerem isso de maneira também e eu acho difícil porque quando se fala em arrecadação ninguém quer dispor de arrecadação não é eu acho difícil que os municípios queiram dispor risoniamente dessa arrecadação que se apresentou depois da Constituição de 88 eu acho difícil mas enfim voltando a nossa a nossa questão aqui o que os laudêmios então e taxas e foros anuais não são tributos e são cobrados por conta do direito originário da União de ter aquela propriedade no caso o deputado José Chaves falou sobre a questão da atualização da linha de pré-amar médio eu tenho assim também do ponto de vista jurídico e da segurança jurídica isso eu citei inclusive nominalmente trecho do parecer do deputado Gabriel aqui por ocasião do arquivamento de um projeto de lei falando sobre essa atualização inclusive da linha de pré-amar médio é que hoje nós já temos linha de pré-amar médio determinada no país então nós vamos ter situações distintas para iguais se a gente atualizar hoje a linha de pré-amar médio de 1831 o que nós vamos fazer com quem já está determinado é sendo cobrado pela linha de pré-amar médio de 1831 então vamos criar um estoque um possível estoque de ações judiciais para isso para estar iguais desigualmente então cuidado com essa possibilidade de atualização da linha de pré-amar médio como eu disse é desejável que os municípios no futuro possam ter a plenitude da sua da sua gestão patrimonial imobiliária mas eu penso que o constituinte foi inteligente nesse sentido de dizer que mesmo se desenfiteiros fossem extintas para os terrenos de marinha continuariam na faixa de segurança a partir da ola marisma que faixa de segurança faixa de segurança militar faixa de segurança ambiental faixa de segurança urbanística faixa de segurança paisagística e isso é que faltou definir faixa de segurança de circulação de pessoas e automóveis e barcos e etc que faixa de segurança e que orla e só marítima e a fluvial onde nós estamos imensas faixas de terra em termos de marinha na orla fluvial então ele foi sábio por um lado e deixou de lado talvez nesse pensamento mais sul e sudeste mais mar do que rio e deixou essa questão da isola marisma que foi o que aconteceu com as ilhas costeiras esqueceram por exemplo da ilha do Marajó na questão das ilhas costeiras quando excluíram os terrenos de marinha ali a ilha do Marajó é mesofluvial e mesocosteira e ela é composta de 16 municípios com mais de 80 ilhas o arquipélago do Marajó município de Breves por exemplo tem a sede com 80 mil habitantes e 4 distritos que são 4 distritos com muitas ilhas e que continuam sendo de propriedade da União há distritos que levam 10 horas para se chegar de barco de Breves e o contraponto a emenda 46 nesse tema como? a emenda 46 que define as ilhas costeiras como não pois é as ilhas costeiras como não pertencem como sede a sede que contene um sede de município aí faltou a pois é não revoga não revoga o terreno de marinha mas é da sua parte isso ainda vai dar muito problema na cobrança está lá o diretor de receita fazendo assim porque essa emenda ela revogou que toda a ilha era da União não é mais mas a faixa de marinha continuou sendo porque o terreno de marinha continuou sendo e nós ainda vamos ter que acertar a cobrança é para se pensar porque uma hora ou outra isso vai explorar era toda da União que era chamada Nacional Interior e acabou indo para os municípios mas a faixa de terreno de marinha ficou e mais quando o município tiver a sede que for arquipélago por exemplo que vem a constituição de mais de uma ilha acaba que só a sede que saiu do domínio da União o que não é sede continua no domínio da União inclusive o terreno de marinha então são essas coisas que às vezes de afogadilho a ausência de debate ainda que muitas coisas são debatidas há exaustão aqui mas às vezes elas são debatidas apenas por um viés e esse viés muitas vezes fala mais alto por exemplo os que são mais organizados para isso o seu estado por exemplo é estado organizado para esse debate que se organiza que pensa esse debate mas o estado do Pará não além do deputado Jordi hoje o senador Flecha Ribeiro talvez só não tem não se coordena para debater profundamente no meu constituição uma certa inteligência tanto que eu estou tentando na nossa audiência eu quero resgatar todas as lutas e todos os personagens que fizeram parte ao longo desse processo em torno do terreno de marinha para protagonizar todos como 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 atores do que resulta nesse projeto entendeu para poder dar dar essa consolidação de de grupo de de personalidade de pensamentos de movimentos históricos e recentes é o importante é que a gente não perca de mão é às vezes a gente pensa numa extinção de alguma coisa e depois mas o que é que vem no lugar e os municípios estão preparados para receber isso e os contratos que já estão aí porque a União tem vários contratos isso aí é igual a discussão do voto obrigatório facultativo tem várias áreas registradas por mais que você extinga já estão na dominalidade da União áreas nos municípios então a gente não pode não vai haver esse corte e aí da noite para o dia o mundo será muito melhor do que a gente imagina não eu tenho então eu eu sou e tenho afeição pelo tema porque o tema é rico porque ele não envolve simplesmente extinguir não extinguir atualizar mas do ponto de vista jurídico ele tem envolve o ato jurídico perfeito o histórico de evolução do direito brasileiro e por aí vai do próprio do constitucionalismo nacional e outras e outras do ponto de vista jurídico ricos de se tratar infelizmente são poucas pessoas que tratam do tema e eu volto a dizer eu tenho comigo essa responsabilidade até porque fui me considero ator por meio da mão do meu pai nessa no que se instalou como tensão no município de Belém eu me sinto responsável por estabelecer estudos e conceitos adequados com a responsabilidade que todo homem público deve ter e nós como servidores públicos também somos homens e mulheres públicos e devemos ter essa responsabilidade obrigada obrigado doutor Marcos pelo que vivenciamos aqui em poucas horas nós vimos que nós temos uma boa jornada pela frente boas construções bem antes de concluir e encerrar os três livros que foram recebidos por cortesia pelo doutor Marcos um foi gentilmente cedido pelo relator ao nosso Eduardo da OAB o outro está comigo aqui dentro já até botei aqui embaixo e o outro está com o Chaves se o senhor me permite eu poderia mandar um exemplar para cada um integrante da comissão me comprometo eu já ia colocar o meu à exposição na próxima semana mas ótimo sem esquecer do da doutora Cassandra eu poderia mandar não sei se eu mando para a vossa excelência eu mando para cada um dos deputados mande para a comissão para o nosso secretário que ele faz se encarrega de entregar a cada um dos dos membros perfeitamente então farei isso então isso posto eu registro as presenças do dos nossos consultores legislativos para que os que estão aqui os conheçam que é o Flávio esse senhor aí de cabelos grisalhos mas diz que é melhor tê-los grisalhos do que não tê-los doutora Alca Alda Alda desculpa e o doutor Fidelis nada mais havendo a tratar convoco a reunião ordinária para o dia 27 de agosto em plenário a serem definidos para ouvirmos em audiência pública os seguintes convidados doutor Obed que vem aqui essa vai ser a sessão do do debate do CIPO o doutor o senhor Paraguaçu o Elérez professor de direito da escola da magistratura de justiça do Pará o Obed professor da Universidade do Rio Grande Gabriel Quintão advogado especialista no tema o Danilo que está aqui inclusive hoje ele veio antecipadamente para se preparar para a próxima e havia um nome que o o Jordi havia sugerido e que acabou não sendo incluído que é o doutor Felício Pontes Júnior você que sugeriu isso está aqui Gabriel Quintão presidente nesse dia 27 é que estavam convocados também as minhas sugestões aqueles dois os dois aí nós vamos fazer o overbooking é não porque eu lembro que no início falava que a sugestão que nós não usamos localmente depois foi o caso a gente é porque pelo quantitativo de pessoas primeiro que já fica inviável segundo que vai ser uma oportunidade nós temos aí pelo menos três visões que são contrárias a gente precisa fazer um contraponto pelo menos duas que eu conheço das pessoas que estão nesse elenco aí para poder fazer exatamente com o doutor Obede fazer exatamente esse contraponto vai ser uma oportunidade riquíssima eu acho que vai ser bastante interessante vai dar muito mais audiência do que essa que é institucional às vezes as pessoas não prestam muita atenção a gente resolve isso fora da fora da sessão sem prejuízo de encontrar essa solução que você está sugerindo agradeço intensamente ao Eduardo que saiu a doutora Cassandra pela qualidade pela disciplina e pelo fervor com que trata o tema o Marcos pela sua Mauro desculpa Zé Mauro pela sua história e também empenho e conhecimentos continuaremos não 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 prescindiremos da contribuição até o final e eu queria agradecer muito a agradeço de todos queria que se apresentasse os companheiros do SPO que estão aí eu sei que eu conheço um que já tem tido contato por favor Paulo Tonkovich diretor de gestão de receitas patrimoniais ok presidente só um esclarecimento tem uma já uma linha política determinada na reunião com a ministra nós vamos fazer quer dizer a nossa intenção primeiro era fazer uma reunião de relacionamento e dizer da nossa intenção quanto a a consolidação a mais sólida possível do texto que está colocado é fazer algumas 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 incursões em campos possíveis de de avanço limites ou não né que nós vamos trabalhando na comissão mas é mais estabelecer uma ação uma ação coloquial entre a comissão e a ministra que está bem representada senhor presidente faz uma apoderação boa sereza aproveitando a intervenção deputado de João Paulo eu entendo que a visita à ministra vai ser uma oportunidade ímpar porém nós estamos aqui num debate intenso de buscar as informações que são palpáveis as informações que são da realidade e obviamente a ministra tem uma concepção do projeto como um todo como política pública acho que a gente amadurecer um pouco mais esse debate no momento que tiver já um delineamento do substitutivo ou do projeto para ser debatido eu acho que aí sim nós poderíamos levar já com alguma coisa mais discutida e debatida aqui não obstante a gente poder ouvir falar a minha avaliação estava previsto para amanhã fazer uma visita estava previsto foi adiado para semana que vem terça-feira às 17 horas fazer uma visita é sempre agradável aliás o ministério é sempre bom visitar atualmente nessa época de liberação de emendas essa coisa toda mas eu acho que não sei se será producente do ponto de vista do que nós estamos desejando aqui eu acho que nós estamos amadurecendo eu acho que não há antagonismo não nas propostas eu acho que nesse primeiro momento é esse contato a intenção é um contato de relacionamento inicial e quando estiver mais próximo de uma conclusão aí tem que ser duas visitas fortaleceria a sua posição uma é de uma é de assim de atenção de uma é de gift e a outra é de ataque nada mais havendo a tratada declaro encerrado a apresentação convidando a todos para a próxima terça-feira o dia me fugiu a cabeça aqui mas é terça-feira próxima dia 27 às 14h30 quando estaremos aqui na segunda audiência pública está encerrada a apresentação e aí e aí E aí